Falar de casamento sempre dá muito alegria e planejar. E aqueles momentos que a noiva e o noivo ficam planejando horas e horas, o que eles querem ganhar, como eles querem viver. E pensando nisso, a Camila, nossa convidada de hoje, do Click News, fez um site, Casando Certo. Seja bem-vinda no programa Mulher da Verdade, Camila. Do início, como surgiu a ideia do site? Bom, boa tarde a todos. A ideia surgiu quando eu estava para casar, eu e meu marido, eu estava em busca de abrir algum negócio, vi algumas franquias, mas vi que não era. E eu estava encantada com esse segmento de casamento, então que eu estava na fase de cotação, então ver fornecedores, e aí foi quando eu me encantei e falei, por que não fazer um site de casamento? E era o que eu estava necessitando no momento. E aí surgiu a ideia e foi o que colocamos em prática. Porque, na verdade, ele acaba sendo uma forma de organizar o passo a passo virtualmente, né? Como é que funciona exatamente? O casal entra, paga uma inscrição? Exatamente. Os noivos entram no casandocerto.com.br, eles criam o seu site, escolhem o plano desejado, o plano é cobrado conforme o mês que fica no ar, mas nossos preços são o menor do mercado, são super acessíveis, que era uma coisa que eu queria muito. Quando trabalhar com casamento é tudo muito caro, eu queria ser uma coisa acessiva para todos os noivos terem os meus serviços. Então, eles entram no casando certo, fazem uma conta, criam, escolhem o plano desejado conforme o mês e criam o seu site em dois minutos. E aí sempre me perguntam, Camila, o que eu ponho no meu site? Exatamente o que você quer dividir e compartilhar com os seus familiares e amigos. Então, você coloca direções, mapa, onde vai ser, fotos, padrinhos, família, coloca o que quiser. Uma ferramenta que é muito utilizada é o RSVP, confirmação de presença, onde os convidados entram e confirmam a presença. Ah, e tem mais uma coisa também, né? Que eu já vi, o meu irmão tinha um site na época que ele casou, que é uma coisa muito legal. Tem as opções também dos presentes, que você pode, se você não quer dar um produto, se você não quiser entrar numa lista, você também pode, através desse site, comprar cotas, por exemplo, para a lua de mel. Eu me lembro que do meu irmão, meu irmão passou a lua de mel em Recife. Daí tinha lá, dê de presente um jantar no restaurante tal de Porto de Galinhas. É bem assim que funciona, né? Exatamente, esse é um outro serviço que nós oferecemos para os noivos, então fazer lista de presente em dinheiro ou cotas de lua de mel ou cotas personalizadas, como o casal deseja, e os convidados compram e a gente repassa para os noivos pós-taxas em depósito bancário, né? Então pode criar várias cotas engraçadas, então tem massagem para a noiva, para relaxar, spa para o noivo, sungão para o noivo, então N tipos de cotas e a gente repassa em dinheiro e está sendo muito utilizado, né? Isso na Europa já é muito comum e agora também está no Brasil já com todo esse tipo de presente que a gente chama que é a maneira elegante de receber presente em dinheiro. E também eu creio que esse tipo de site como casados, não, casandocerto.com.br é uma forma dos noivos fazerem um diário virtual para aquelas pessoas que eles estão convidando, né? Então você acaba se envolvendo na história dos noivos, é muito engraçado, acho que vale a pena você que está pensando em casar ou você que conhece alguém que vai casar, indicar esse tipo de site porque é muito divertido. Você acaba fazendo parte de toda uma história do antes desse enlace que é uma coisa tão marcante nas nossas vidas, né Camila? Exatamente. Os convidados se interagem com os noivos, então tem blog, então os noivos vão postando informações, ah, fechamos o salão, aí os convidados vão e compartilham e curtem, dá para compartilhar, linkar já direto, curtir, compartilhar no Facebook, dá para pôr vídeos, música, dá para você colocar tudo o que você deseja no seu site. E o mais legal é que os convidados entram e deixam as mensagens de felicitações para os noivos, né? E aí você podendo guardar aí também para a eternidade essas mensagens, né? É, só uma coisinha, depois que o casamento passou, o que acontece com a página? Eles ficam com essa página, o que acontece? Então, nós temos também os noivos que desejam guardar, a gente grava em CD esse site, então eles sempre podendo aí guardar para a eternidade, rever aí as mensagens, tudo o passo a passo como foi aí a elaboração do site. Você falou que é barato, vamos falar o preço, porque você já me disse aqui nos bastidores, eu tenho certeza que é bem acessível mesmo. Eu costumo até brincar, agora a gente participou de uma feira que você estava presente de casamento, que é a coisa mais barata do seu casamento. E para ter uma ideia, o meu plano mais caro que eu tenho é o site completo, com todas as funções, com mais seis páginas livres para você criar, dois anos no ar, custa R$159,90, você pode pagar em três vezes sem juros no cartão, ou mais caro, é o que eu tenho. Então eu tenho um site de três meses no plano completo, se eu estou falando do plano nosso top, R$49,90. Como eu tenho um mês também gratuito no plano básico, para os nomes entrarem, ver como é, curtirem, para ver se gostam e querem fazer. E sempre quem faz no grátis acaba fazendo um upgrade aí para o plano completo, que tem mais ferramentas. Muito legal, está vendo como é acessível, está vendo como vale a pena eternizar e compartilhar este momento tão único na nossa vida, que é o casamento. Acesse, descubra um pouco mais desse novo serviço que está invadindo o mercado, casandocerto.com.br. Obrigada, Camila, pela sua participação. E durante essa semana toda, nós vamos estar dando todos os dias um pouquinho de dica sobre casamento. É com você!